E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com mais uma review de Cherry Magic Brasil Review do episódio 10 e do episódio 11 E olha, meus amores, eu amei os dois episódios Os dois episódios maravilhosos, muito bem feitos Aliás, o episódio 11, gente, foi tudinho pra mim Mas eu venci, foi muito, Brasil Nossa senhora, gente, o tanto que eu gritei nesse episódio Eu perdi a voz Eles simplesmente me entregaram tudo Eu estou extremamente apaixonado por esse boys love, gente Ele já tá se tornando, sim, um dos meus preferidos E que canetada que a GMMTV trouxe aqui pra gente, né, gente? Cherry Magic Thailand é um exímio de adaptação E que beijões, hein, Tanius? Você estava com saudade, né? A gente também Podem continuar, por favor Bora falar tudo do episódio 10 de Cherry Magic Depois do famigerado episódio 11, gente Que rompeu completamente a questão da maldição do episódio 11, né, gente? É felicidade que fala, né? Então, vamos lá O episódio 10 se inicia com os Karanashi treinando ali o relacionamento à distância, né? Já que o Ashi vai pra outra cidade ali pra poder trabalhar durante um tempo Mas como já era esperado do Karan, gente Que ele é um gado apaixonado demais Ele não conseguiria ficar muito tempo longe do Ashi, né? De modo que secretamente ele ficou indo até a casa do Ashi ali Pra ficar olhando o Mozão, né, gente? O Karan é muito gado, gente? Um pouquinho maluco também, mas maluco do jeito bom A expressão do Ashi quando ele descobre que o Karan estava indo ver ele secretamente, gente Foi muito fofo Ele ficou muito feliz Outro que está sofrendo de saudade do Mozão aqui Que está distante dele Seria o Jintá Porque o Min vai ter uma competição de dança ali E ele está extremamente focado nessa competição, né? De modo que ele não está tendo muito tempo pra ficar com o Jintá E o Jintá não quer ficar perto dele ali Pra ele não distrair o Min, por exemplo Ele é muito próximo do seu amigo e companheiro de dança As pessoas chipam eles ali, né? De modo que o Jintá fica com muitos ciúmes A gente sabe que o Jintá também é inseguro, né, gente? Ele verbaliza isso para o Ashi O Ashi fala pra ele, pra ele se acalmar Pra ele não pensar demais Pra ele resolver as coisas com o Min Mas o Jintá fala que ele não quer distrair ali o Min O Ashi, então, fala pra ele pra ele conseguir resistir, né? Que ele tem que esperar aí por uma semana O Jintá fala que ele acha que ele vai morrer O Ashi simplesmente dá aquele olhar pra ele de tipo Que drama, Queen, misericórdia E aí ele conta para o Jintá que ele está com medo sim Ao ficar longe do Karan Porque ele não conseguirá ler a mente dele E ele linka a capacidade que ele tem, né? O poder que ele tem de ler a mente do Karan A fazer esse relacionamento funcionar Muito do arco de personagem do Ashi aqui, né? Gente, da construção dele aqui Gira em torno disso E no Famigerado Episódio 11 A gente vê ele conseguindo superar Essa barreira, digamos assim Conseguindo provar pra ele mesmo Que ele não precisa de nenhum poder Pra entender o Karan Pra amar o Karan Pra fazer essa relação funcionar Desenvolvimento do Ashi é muito boa, gente Aliás, gente Cherry Magic é uma série espetacular Quando anda aqui com o Jintá, gente Ele fica ainda mais paranoico Com base a ele ver mais interações do Min ali Com o seu amigo, né? De modo que ele não consegue se segurar E ele vai secretamente até o Min E vê pessoalmente ali a interação E pensa que o Min enganou ele, né? Gente, que já era ali E ele sai bastante chateado No entanto, o Min aparece no apartamento dele Depois, já agarrando ele aí Falando que ele tava morrendo de saudades do mozão Só que o Jintá tá muito satisfeito, né? Gente, cruzando os braços aqui E aí o Min pergunta para o Jintá Qual é o problema E ele fala para o Jintá Que ele sabe que o Jintá foi ver ele ali Que ele sabe que o Jintá está com ciúmes, né? E ele revela para o Jintá Que o cara é só amigo dele E que o cara namora Também fala que entende o Jintá Ficar um pouco paranoico, né? Com a profissão que o Min vai ter ali Ele realmente vai interagir com muitas pessoas Mas ele quer que o Jintá confia nele, né? Ele promete para o Jintá Que nunca vai machucar ele E aqui o Jintá acredita no Min, gente Porque ele lê a mente dele E lá o Min tá falando Como foi que o tio pensou Que o Min trairia ele, né? Porque ele ama o tio demais O Jintá se derrete todo aqui, né? Algo frequentemente que acontece com ele Quando ele está com o Min E ele acaba falando que ama o Min também, né, gente? Só que o Min só disse isso na mente dele, né? Lembrando que o Min ainda não sabe Que o Jintá consegue ler a mente das pessoas O Jintá se coloca numa situação fria e fofa aqui, gente E ele que lute Na verdade, gente O Min é gado Preciso lutar E aí, gente Eu acho que depois que a GMMTV Fez os Tintila perder ali a competição Virou uma espécie de fetício Para eles aí Ficar fazendo os protagonistas Perderem as competições, né, gente? Lá em Cook and Crush Aqui em Cherry Magic, né? Porque o Min perde a competição de dança aí GMMTV ninguém quer realismo, não A gente quer a magia do Boys Love A gente quer o poder do protagonismo, entendeu? Para com isso Que palhaçada é essa, gente? Nossa Senhora Eles acabaram comigo nesse momento Meu coração foi partido em milhões de pedaços Com os olhinhos ali do Min cheio de lágrimas, gente Porque ele perdeu a competição Puta que pariu GMMTV Para com isso, entendeu? Eu espero que seja a última vez Que você faça isso Estamos conversados, né? Na verdade, gente Não vai adiantar porra nenhuma Porque eles vão continuar fazendo isso Afinal, gente Isso gera drama, né? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês Sem drama, sem história Mas fala sério, gente Eles bem que poderiam dar uns mimos para a gente Eu espero que até o final O Min vence aí a competição Ou ele passe aí na audição Que ele vai fazer no próximo episódio e tal Né, gente? Tomara Poder do protagonismo Eu conto com você Como eu adiantei aqui, gente O Min não é selecionado ali na competição, né? E aí o Jin tá Vai confortar ele ali Apoiar ele Incentivar ele também E é uma cena muito bonitinha, gente O Jin tá falando para o Min aqui Que o Min é a inspiração para ele Para os seus fãs ali E ele trazendo os fãs do Min até ele Gente, ele é muito fofo Ele é muito bondoso Ele é muito gentil Eu amo esses dois A maneira que o Jin tá Apoia o Min E vice-versa, gente Eles são muito aconchegantes, né, gente? É muito reconfortante É a cor mais fofa Mais bonitinha, né, gente? Um casal secundário maravilhoso E agora, gente Vamos jogar o foco na Pai e no Rock O que tá acontecendo aqui É que o Rock tenta se declarar pela Pai Por meio de um portite ali Que ele coloca dentro de um saco de doces Só que não é o dia de sorte do Rock, né, gente? Acaba dando tudo errado Porque a Pai pensa que o Rock tá tentando comprar ela ali Para desviar a atenção dela Por ele provavelmente ter cometido um erro ali no trabalho e tal Ela repreende ele duramente E vai embora O Rock fica sem entender nada aqui E a Pai não chega a ler o postite Mas pelo jeito tudo deu certo pra eles aí No episódio 11, né? Daqui a pouco a gente fala mais Agora, gente Voltando aqui para o nosso casal principal O Karan e o Ashi O chefe informa ao Ashi Que ele vai ter que ir pra nova filial ali Mais cedo do que o previsto E isso acaba arruinando os planos Que ele e o Karan estavam tendo ali De passar o feriado juntos e tal Aqui o Karan banca um namorado forte e compreensivo, gente Embora ele esteja chateado Ele esteja triste sim Que os planos dele deram errado Ele finge que ele não está chateado, gente Só que sim Ele está chateado Ele está triste Não teria como não ficar, né, gente? Ele colocou muito esforço nesses planos E claro, tem a questão dele ser o rei dos gados, né, gente? No entanto, genuinamente Ele está muito feliz pelo Ashi ter essa oportunidade de emprego Só que o Ashi acaba não botando muita fé Por conta das atitudes e das expressões do Karan Agora, tanto o Ashi quanto o Karan, gente Eles são bem atentos aí À expressão um do outro E aqui o Ashi tenta ler a mente do Karan Pra ver se ele estava falando a verdade, né, gente? Não só fazendo isso para o Ashi não se sentir mal No entanto, o Karan percebe isso Ele pergunta para o Ashi o que é que ele está fazendo Ele fala para o Ashi que ele disse Que ele vai ser honesto com o Ashi E falar as coisas para ele E aí, gente, o Ashi se sente bem envergonhado aqui Ele se desculpa e fala que essa situação está enlouquecendo ele, né, gente? Que ele estava doido que o Karan fosse atrás dele ali Que ele também está morrendo de saudades do Karan Aqui ele acaba ficando chateado com si mesmo e vai embora Só que aí, depois, a tia do Ashi ali Acaba expondo o Karan para o Ashi, né, gente? Porque é ela que revela para ele Que todas as noites ali O Karan estava indo até o Ashi Só que o Ashi deixou claro para ela Que o Karan nunca entrou na casa, né? Ele ficava de longe ali no carro dele, gente Inclusive, várias vídeos chamadas Que o Ashi e o Karan fizeram juntos O Karan praticamente estava no final da rua do Ashi, né, gente? É rei dos gados que fala, gente Maravilhoso! A gente ama! E o Ashi também! O Ashi fica extremamente feliz de saber isso, gente Ele pede a ajuda da pai ali Eles organizam uma surpresa para o Karan Os amigos do Ashi levam o Karan até ele, né, gente? Aliás, o Rocky até carrega o Karan aqui, gente Eu dei um berro nesse momento, né? O Sing carregando o Taita One, gente Maravilhoso, né? E aí, gente? Quando o Ashi encontra o Karan aqui E ele deixa claro que ele confia no Karan sim É que, às vezes, o amor do Karan é tão grande, gente Que é difícil para o Ashi acreditar Que alguém ama ele nessa magnitude E, sinceramente, gente Eu acho essa dúvida Esse questionamento que o Ashi faz aqui Bem válido, né, gente? Porque o Karan é tão perfeito, gente Que é muito difícil pensar mesmo Que exista alguém assim E o Ashi fala para o Karan Que ele confia no Karan Com todo o seu coração O Karan fala que não estava bravo Ele é sincero com o Ashi aqui Quando fala que ele ficou chateado Ele ficou triste Ele ficou frustrado, sim Dos planos deles ter dar um errado Mas não tem o que eles fazerem, né, gente? Algo completamente fora do controle deles O Ashi fala quem disse Ele estala os dedos ali E mostra a surpresa que eles prepararam ali Para o Karan, gente O sorrisão do Karan nesse momento O sorrisão bem apaixonadinho do Ashi também A música deles maravilhosa, gente Cara, tudo para mim O refrão da música aqui Define completamente essa cena, né, gente? Porque o Karan, ele é extraordinário Ele dá ao Ashi, sim, um poder extraordinário Ele faz, sim, os minutos do dia do Ashi Serem extremamente significativos E com o Karan, gente É tudo mágico, né? Então, cara, perfeito E aí na próxima cena Os dois estão juntinhos ali, gente E eu amei esse momento Porque o Eu Te Amo Que o Karan traz para o Ashi aqui Ele traz por meio do poder do Ashi, né, gente? Porque ele faz o Ashi ler a mente dele E lá o Karan fala que ele ama o Ashi O Ashi fala que ele também ama o Karan Gente, o primeiro Eu Te Amo do meu casal Que eu amo demais Eu sou extremamente, assim Totalmente mesmo Apaixonado por esses dois E aí, gente O Karan dá um beijo ali na testa do Ashi E fala para o Ashi deixar o beijo dele Cuidar do Ashi ali Quando ele não puder, né? Por conta da distância ali entre eles Eles são muito fofos, gente Eles são a meta de relacionamento, sim Uma meta, gente Que infelizmente Ela é quase impossível de alcançar Acho que podemos chegar à conclusão aqui Que o objetivo do PX É entregar um casal que tem um relacionamento Que infelizmente muitos de nós Não vamos conseguir alcançar, gente Porque é o relacionamento perfeito Tá tudo bem, meus amores É a magia do Boys Love, entendeu? Eles serem perfeitos, cara É tudo pra nós Isso aqui nunca foi fruto de poder mágico Ou de circunstância, gente É amor mesmo Do tipo mais genuíno Mais lindo Mais perfeito que tem E nessa cena extremamente bonitinha Fofa Doce como mel O episódio 10 chega ao fim E aqui a gente já entra Na resenha do Famigerado Episódio 11, gente Que como eu falei aqui Felicidade que fala, né, gente Mas eu venci Foi muito, Brasil Meu Deus do céu Tá chegando a hora Senhor, meu Deus Gente do céu Só vamos, né Vamos lá Eu quero começar a resenha Do episódio 11 Comentando aqui A Pai e o Rock O que tá acontecendo aqui É que a Pai Depois de ajudar o Karan E o Ashiko Com a surpresa Ela acaba admitindo Para o Rock Que ela também queria Que alguém fizesse Algo assim pra ela, né Que ninguém nunca fez Algo assim pra ela O Rock tenta ganhar Alguns pontos com a Pai Aqui Ele tenta se exibir Só que acaba dando Tudo errado, né No entanto O Rock não desiste E ele planeja Uma mega surpresa romântica Pra Pai ali Na empresa, né E aí ele coloca Umas luzes ali Coloca umas coisas Pra guiar ela, né, gente Enquanto ele vai elogiando Ela ali Deixando claro pra ela O como que ele gosta dela, né E aí quando ela consegue Encontrar ele Ele se declara pra ela Ele pergunta se ela Estaria disposta A abrir o coração dela Pra ele E ele dará o seu melhor Pra se tornar uma pessoa Que a Pai pode amar E ele entende Que os dois foram machucados Ali pelo amor E que ele pode esperar Por ela Gente, o Rock é muito fofo Primeira vez, gente Eu senti a Pai Realmente balançada Que ela chegou A derreter um pouco Aqui Ela sorri pra ele Gente, inclusive A gente vê que a tia ali Da empresa Shippa os dois E os dois Não começam a namorar Aqui, gente Mas dá a entender Que a Pai vai pensar No assunto, né Que ela vai tentar Manter o coração dela Aberto para o Rock Eu acho esses dois Muito bonitinhos Eles tem química Eu shippo muito E eu espero que os dois Fiquem juntos aí No final de Cherry Magic Colocando agora No nosso casal secundário O Jin Ta e o Min O Jin Ta continua Tentando confortar Incentivar o Min ali Que está triste Por ter perdido a competição E aí ele leva o Min ali Para o local Onde ele e o Achi Costumam ir Quando eles estão chateados E essa cena, gente Foi muito bonitinha Meus amores Eu amo a maneira Que o Jin Ta Deixa claro para o Min Que ele sempre vai Apoiar ele, gente Isso é uma das linguagens Do amor do Jin Ta E é a cor mais fofa, gente É muito maravilhoso Sorrisão lindo E honesto Que o Jin Ta Consegue arrancar do Min Nesse momento, gente O Min não aguenta Se segurar aqui Ele já pulsa o Jin Ta Contra o corpo dele, né E aí ele dá um cheiro Do Jin Ta E, gente Isso é algo cultural Da Tailândia mesmo, tá, gente Inclusive tem um nome Que, se eu não me engano Chama Hong, gente Uma tailandesa explicou aí Que eles fazem isso, né Eles dão esse cheiro aí Que é uma maneira De transmitir carinho De transmitir afeto aí Por uma pessoa Que é importante para você Só que por conta De ter perdido a competição ali O Min está se sentindo Muito inseguro, né Só que o Jin Ta Está aqui novamente Para apoiar ele Para incentivar ele Ele convence o Min A participar ali Da audição Que ele foi chamado Ele leva o Min Até essa audição Inclusive, gente O Min acaba dando Um selinho no Jin Ta Deixando o tio Todo derretido Mais uma vez, gente E o tio derretido É muito bonitinho Ele caído ali no chão, gente E ele falando ali Que só com isso Ele já sente Que ele vai morrer Imagina quando o Min For tirar os poderes dele Você sabe que ele tem Que perder aí A virgindade, né Gente Ele que lute Na verdade, gente Ele não vai querer lutar Não Será que eles vão deixar A gente ver a arte Um rapelado do Jin Ta E do Min Ou será que Quando o Jin Ta Aparecer ali Ele simplesmente Vai deixar claro Para o Ashik Que ele perdeu o poder Porque ele e o Min Foram para o Vamos ver ali, né Vamos ter que esperar Para ver E agora, gente Focando aqui No nosso casal principal O que está acontecendo aqui É que o Ashik O Karan Continua se falando muito, né Gente Ele sendo muito bonitinho E muito fofo ali As vídeos chamadas Mais fofos da história Do mundo boys love E aí o Ashik Chega na nova filial Mas dá tudo errado Para ele, coitado Chega todo cheio de lama ali E o Ashik Acaba tendo problema Com os seus funcionários, gente Porque a gente vê Que os funcionários Dessa filial Eles se sentem ignorados Eles se sentem Ingligenciados Eles se sentem subestimados Por eles serem Uma filial pequena ali Que não está na capital, né Gente Que não está em Bangkok Então a desmotivação Reina aqui Só que o Ashik Consegue mudar isso, né Gente Maravilhoso O Karan Continua o namorado Perfeito Cuidador que ele é Ele mandando comida Ali para o Ashik Eles comendo ali A distância, gente Sendo extremamente Boiolinha Com a má fofa Que tem do mundo E aí, gente O Ashik pede uma dica Para o Karan ali Para ele conseguir Conquistar os funcionários dele E o Karan fala para o Ashik Para ele tentar Se aproximar dos funcionários, né Gente Agir como eles ali E entender eles, né E aí o Ashik Fala que isso é uma boa ideia Ele vai tentar isso E aqui ele está muito cansado, gente Ele pede para o Karan Cantar para ele O Karan fala que ele Canta mal pra caramba, né E o Ashik fala que não liga Que se o Karan não sabe Que a voz dele Pode curar ele Em um dia como esse Que ele se sente Extremamente cansado, gente Ele derretendo o Karan O Karan todinho aqui O Karan quase tendo um curto circuito Gente, o Karan não teve Mas eu tive, né E aí, gente O Karan dá um sorriso Tão bonitinho pro Ashik O Ashik sonhando Muito pra ele também E ele começa a cantar Para o Ashik, né E o Ashik acaba adormecendo aí E meio a melodia da música Que o Karan tá cantando, né Gente, o Karan Olhando pra ele Todo gado Olhando pra ele De tipo Eu tô olhando pro amor Da minha vida pra sempre Gente, eles são tudo E aí, na próxima cena O Ashik consegue se aproximar ali Dos seus funcionários Ele conhece eles Mas eles acabam indo Em um bar ali, gente E eles perguntam para o Ashik Se ele namora alguém, né O Ashik fala que sim No entanto, ele não tem coragem De falar que ele namora um homem No entanto, ele pensar que talvez Um dos funcionários dele Seja homofóbico, né E essa situação aqui, gente Ela é muito real E muito compreensível E eu amei que o Karan Entendeu o Ashik ali Só olhando pra ele O Karan acaba aparecendo aqui Trocando olhares com o Ashik E ele fala para os funcionários Do Ashik ali Que ele é apenas um amigo De trabalho do Ashik O Karan cuida do Ashik aqui Que está bêbado, né, gente O Ashik nem sabe Se o Karan realmente está ali E o Karan prova para o Ashik Que ele está ali Que ele é real De uma maneira bem gostosa Bem perigosa No melhor sentido, né, gente Já devorando ali Os lábios do Ashik, gente O Karan foi na fome Foi na sede, né Só que o Ashik, gente Por conta do álcool aí Ele acaba adormecendo E a carinha que o Karan faz aqui Gente, tanto os olhos do Ashik Quanto os olhos do Karan aqui Brilhando de saudade, gente Eles matando o que estava matando eles O coração extremamente disparado aqui Eles são muito fofos E o Karan precisou ir trabalhar Em outra cidade, né Ele deixou uma carta ali Para o Ashik Falando que eles não precisam Ficar conversando por videochamada Num horário específico ali agora Que o Ashik pode ligar pra ele Quando ele tiver tempo O Ashik chegou a pedir desculpas Para o Karan Por ele estar muito focado no trabalho E não estar tendo muito tempo Para a relação deles Só que o Karan entende, né Gente, ele deixa isso claro Para o Ashik nesse momento O Ashik pensa mais uma vez Que ele ganhou completamente Na loteria da vida, né Gente, que ele tem o homem perfeito, né E ele tem mesmo, gente O Karan é o homem perfeito E o Ashik ajuda muito Os funcionários dele ali Ele trabalha bastante De modo que ele acaba Ficando muito esgotado, né E aí o Karan cuida dele ali E o Ashik conta Para os seus funcionários aqui Que o Karan é o namorado dele, né E os funcionários do Ashik Não são homofóbicos, gente Eles ficam felizes Pelo Ashik e pelo Karan Ashik pra eles, inclusive, né O funcionário do Ashik Até fala pra ele Que ele ficou perguntando Quem era o companheiro do Ashik Pra ele saber pra quem ligar Se algo acontecesse com o Ashik, né Gente, que o Ashik Ele não é nativo dali, né E aí eles vão pra praia juntos O Ashik fala para o Karan Que ele aprendeu muita coisa Que ele também pode cuidar do Karan Agora o Karan sorria aqui pra ele, gente E o Karan, ele aproveita muito bem Esse momento romântico e doce Que eles estão tendo, né E ele já começa a devorar Os lápis do Ashik aqui A partir da areia E o Ashik se rende, né Ele totalmente se entrega para o Karan Eu nem sei quem tava mais sedento, gente Se era o Ashik, se era o Karan Se era o Tai ou se era o Neo, gente Eu tô sentindo que o Tai e o Neo Venceu essa E a gente ganhou só beijão, meus amores De bocão aberta mesmo, Brasil Que essa química topa Imperadores químicas da Tailândia Dominando tudo Incendiando tudo Extremamente gravitacional A gente, então, tem a primeira vez deles, gente Que foi tudo, Brasil Foi apaixonante Foi quente Foi romântica Foi doce Até foi tudo Eu bem que sentia no meu núcleo dourado, gente Que a Tailândia não ia me decepcionar Na minha opinião, gente Eles acertaram em todos os pontos Que a versão live action japonesa errou Por isso que eu acho que a versão da Tailândia é melhor E a primeira vez do Ashik foi de responsa, né, gente Uma arte marapelada Aguardadíssima Por todo mundo O Karan já tirando a camisa Naquele maior estilo Que agora a coisa vai ficar séria, meus amores Me arrepiei Foi todo Ele deixando claro Que o couro de pica Vai comer aqui, gente Porque com esses beijos, Brasil O Karan deixou enfatizado Pra gente Que ele não é um soca-fofo, gente Que ele maceta ali E maceta com vontade, Brasil Aqui é paulada mesmo, gente Fazer com que o buraco encantado do Ashik, gente Não seja mais sagrado Tá, meus amores Tô brincando Na verdade, não, gente Porque o Karan deixou claro aqui Que ele vai com força e com talento, entendeu E é sobre isso E tá tudo, velho Na verdade, tá tudo maravilhoso, né Se não for pra não macetar federalmente o Ashik, gente O Karan nem sai de casa, né E aí, gente Ele se beijou intensamente aqui, né, gente Como eu falei Tá e Nil só entregando beijão O Karan remove aqui a blusa do Ashik E ele acaba parando o Karan aqui Porque os pensamentos do Karan estão altos demais Eu acho que o Piex nem fez questão De colocar o pensamento do Karan aqui pra gente, gente Porque todos nós já sabíamos Qual era o pensamento do Karan, gente O pensamento dele Era exatamente o nosso pensamento, gente Uma mistura de surtando De berrando muito De gritando Que a gente venceu pra caralha Onde foi que nó chegou, entendeu Que valeu a pena esperar demais O Piex, gente Simplesmente entregou tudo o que a gente queria Muito obrigado, Piex Muito obrigado, tá E depois vem o Karan, gente Coroando ainda mais, né, gente Deixando claro que essa noite tem E tem é muito, Brasil Ele falando para o Ashik ali Pra ele não se preocupar Que em breve ele não vai conseguir Escutar os pensamentos do Karan Mas é pior Foi tudo Tá aqui, pá Eu perdi a voz nesse momento Mas eu gritava Mas é cada berro que eu tava dando aqui E depois, meus amores Já começa a comer os lábios do Ashik ali de novo O Ashik se entregando todo Só bocão Meu Deus do céu Cada beijão gostoso aqui, gente E o Piex foi pai aqui Que ele deixou a gente ver tudo nitidamente Né, maravilhoso E um detalhe aqui, gente Ficar com os narizinhos bem coladinhos aí É coisa do Tai e do Nil E é muito fofo, né, gente É muito bonito O Tai adora fazer isso com o seu Nil Nil, gente Pode pesquisar aí no YouTube Vocês vão encontrar vários vídeos E aí depois da arte marapelada, né Onde eles estão bastante felizes aqui Sentindo o contentamento da cena ainda, né O Karan pergunta para o Ashik se ele se arrepende Por perder o poder dele, né Gente, já que o Ashik não é mais virgem E o Ashik deixa claro pra ele Que o único arrependimento que ele teria aqui É se ele não amasse o Karan, né Gente, ele derrete o rei do gado dele todo de novo, gente O Karan fica extremamente ainda mais apaixonado do que ele já é Ele já agarra o Ashik ali Já começa a encher o Ashik de beijinhos, gente Os narizinhos se colando aqui novamente O sorriso nesse momento, gente Aqui eu não enxerguei Karan e Ashik, gente E sim, pai e Nil E vocês que lutem Falei isso aqui 400 vezes e vou falar mais 500, gente Fazer o que? É a verdade, cara É o fato, contra fato, não há argumentos O Karan e o Ashik, gente, são perfeitos, né A gente ama essa série, cara Como que essa série tá magnífica E nesse momento, Fabi Gerardo, episódio 11 Chega ao fim, gente Eu falei, não teve maldição nenhuma, Brasil A gente só venceu pra caramba, né Muito mesmo Eu acho que foi o episódio 11 de Boys Love Que a gente mais venceu na história do mundo Boys Love Se eu não me engano O que vocês acham, gente Comenta aqui pra mim e bora discutir E agora, como sempre, eu vou comentar A preview do próximo episódio, gente Sim, a gente vai chegar no último episódio de Cherry Magic aqui E dessa vez, gente A resenha do episódio final de Cherry Magic Vai sair no domingo, beleza? Bora comentar tudo da preview do último episódio, gente Que cara, eu tenho certeza, mano Eu botei o casamento, né Mas, enfim Respeito que eu não quero spoiler da preview do próximo episódio Se você gostou do vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal e clique no sininho Beijão Pra você que ficou comigo para detalhar a preview do episódio 12 E último episódio de Cherry Magic Então, vamos E no último episódio, como era esperado A gente vai ter o drama final da história, né, gente Que envolve a mãe do Karan O que que acontece, gente É que o Achi pergunta se o Karan quer passar o ano novo com ele Ele vai levar o Karan aqui pra conhecer a família dele, né Pra apresentar pros pais dele aí O Karan como seu namorado Os pais do Achi, gente Vai aceitar tranquilamente Só que a mãe do Karan não O Tex colocou algumas pistas nessa preview, gente Que vai vir aí Meu Deus Meu Deus Eu vou ganhar o casamento, gente A gente vai ter o casamento, cara Meu Deus A gente vê os pais do Achi surpreso, né, gente Mas eles vão receber o Karan de braços abertos Só que em relação à mãe do Karan, gente A gente vê ela com cara de cu na preview inteira, né Tem um momento que a gente vê a irmã do Karan Falando provavelmente para o pai e para a mãe dela Pra eles pararem com isso Pra eles apoiarem aí a felicidade do filho deles E a gente vê o Karan sorrindo muito Dando beijinho ali na bochecha do Achi Ele ficando todo boiolinho ali Tirando foto da fofura do Achi O Achi é o mundo todinho do Karan, né, gente Coisa mais maravilhosa E depois tem um momento que eles estão super próximos um do outro E o Karan pergunta para o Achi Se ele pode perguntar algo pra ele, né, gente Eu acho que é nesse momento, Brasil Que ele vai pedir o Achi em casamento Será que ele vai organizar uma surpresa ali Vai ajoelhar, já tá com a aliança ali na mão, gente Meu Deus do céu, eu vou ter esse casamento sim Infelizmente essa série, gente Que tá muito no meu coração Ela encerra essa semana, né, gente Vai doer pra caramba Eu vou sentir muito Mas muita falta de Charlie Magic Thailand E vocês concordam com o que eu falei? Discordam completamente? Comenta tudo aqui pra mim E bora discutir E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima, meus amores Beijão Bye, bye E aí